Bom, e aí, nós chegamos na ocorrência, já tava já, né, a situação, os malas com refei, né, ocorrência com refei, cê sabe como é que é, né, meu, é complicado, né? É sempre complicado, né, cara, é uma ocorrência, meu, é uma ocorrência muito difícil de você lidar, cara. Que acionar, cê tem que ter, assim, aqueles minutos que você tem que ir de tensão, cê sabe disso, né, Castro? Cê tem que pensar, né, pra quê? É uma ocorrência, irmão, que você tem que agir no momento certo, né, meu? Exato. Porque se você agir no momento certo e der tudo certo, cê vira herói. É verdade. Mas se você der um vacilo, aí você, o cara, de repente, balear a vítima ou banchucar a vítima, pronto. Cê já cai em desgraça. Tudo que cê fez, nada tem servente, nada vale, entendeu? Então, cê vai pro, né? Bom, eu sei que a gente chegou e aquela negociação, entendeu? Já tinha dois ladrões pra mão, entendeu? Era pra ter zerado, mas os caras, pá, entendeu? Tipo assim, os caras, nós não vamos fazer, é aquilo, o que não deve, né, Castro? A gente só vai de acordo. É que age dentro da lei, né, irmão? A gente vai, ninguém vai executar ninguém, né? Eu sempre fui assim, nunca gostei, esse negócio de ficar, execução já era, meu. Na minha concepção, isso não é no nosso perfil. A gente não tem disso, é sentir a dentro da lei, né, meu? A gente sempre agiu dentro da lei. O cara jogou, pá, pá, grampo nos dois, tá? Ficou três na agência. Subiu um e ficou dois embaixo, entendeu? E a negociação, negociação só. Do refém e a mulher tava com uma criança de quatro anos, entendeu? E o ladrão querendo sair fora. Não vai sair, não vai sair, chama o gato, né? E, pô, meu, cê tem que ir, aí chama, vem, na época não era tático, não era força tática, era tático. Tático. Era o PTM, né? Era o PTM e tal. E, bom, conclusão. O PTM veio, a gente ficou naquela negociação, porra, meu, vai ou não vai, uma coisa assim, rápida. E o ladrão tava tão louco, cara, ele tava assim, tão, assim, transtornado, que ele tinha recém saído do sistema, e pra ele tanto faz como tanto fez. Ele falou, meu, eu não vou me entregar. Na cabeça dele, ele queria... Vazar. Um cavalo pra sair fora, entendeu? Ele não queria se entregar, porque pra ele era a última coisa que ele pensava era se entregar. e naquela situação de entrega, não entrega, e fala, e, né, meu, foi coisa assim, Castro. Eu, na minha concepção, essa ocorrência, eu acho que a gente devia ganhar um pouco mais de tempo, e, entendeu, assim, negociando com ele, entendeu, pra ele soltar a vítima, soltar a criança, entendeu, a mulher e a criança, pra que ele pudesse, tipo assim, sentir um pouco mais de segurança, e, tipo assim, mesmo na dificuldade, mesmo na dificuldade, a gente mudar essa situação, né? Controlar a situação, né? E eu sei que, cara, eu sei que ele... Eu sei que ele acabou, a gente já tava perto, tava na visão de... Sim, ele tava na minha visão, na época, na época, eu tava com a Puma 38, e a Puma 38, cara, ela imprecidiu. Não, ela tinha uma precisão legal mesmo. Entendeu? É, e eu tava com a Puma 38 e tal, as polícias, ali, e eu pronto pra sentar o pau, cara, entendeu? E o tenente segura, 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 cara, eu fico duas vezes na visão de tiro. Não sou atirador de elite, cara. Mas a gente já tinha, e a Cacarabina não tinha o que errar, irmão. Não tinha o que errar. Não tinha o que errar, entendeu? E eu consegui fazer uma avisada nele duas vezes, duas vezes. E o tenente não. Inclusive, esse tenente não tava mais na PM, saiu, entendeu? Saiu pela porta dos fundos, inclusive, porque se fosse homem... Exatamente. Ele tinha deixado, entendeu? Eu fazer, confiar, não, espera o GAT. Meu, o GAT é uma polícia de elite que eu tenho o maior respeito, né? É uma polícia que... Especializada, né, irmão? Especializada, né, meu? Entendeu? Como o Barrepe e outras polícias aí são tudo especializadas. Mas, meu, eu acho que numa hora dessa daí, o bandido tá transtornado, ele tá fora de si. Meu, desculpa. Ele tem que ter, tipo assim, o discernimento pra chegar pro subalterno, né, meu? E, tipo assim, meu, não tem jeito. Se o cara tá, que ele vai atirar, que ele vai atirar, que ele vai atirar, o cara tira mesmo, quando o cara tá totalmente descontrolado. É transtornado, irmão. Né? E, tipo assim, ele viu... Se tiver uma chance ali pra matar o vagabundo, tem que matar. Então, e ele viu... Eu penso assim. Que vinha mais, ele só queria um carro pra ele fugir. Entendeu? Ele falou, me dá caramba que eu vou sair fora, eu vou matar o refém, vou matar o refém. E a criança gritando, cara, se a criança gritando... E aquela criança, cara, ficou na minha cabeça, cara. Ele... Marcou aquilo ali, né, irmão? Ele acabou atirando na cabeça da criança, cara. Porra, cara. Que merda, hein? Ele acabou atirando na cabeça da criança, cara. Na minha frente, cara. Vagabundo, covarde, né, mano? E a gente acabou tendo, assim... Abatemos ele, né, entendeu? A mulher, ele não... Tipo assim, ela desmaiou, porque ele tava com a criança aqui, a mulher do lado... Então, tipo assim, ele foi covarde, cara. Ele usou de covardia, entendeu? Então, aquilo ali pra mim, cara... Na hora que você teve a chance, se o oficial tivesse deixado você agir, né, irmão? Se ele tivesse deixado, cara, não tinha como errar, cara. Não tinha. Porque a carabina, a puma, cê sabe que ela tem uma precisão... Olha, é difícil errar, cara. É uma precisão muito boa, cara. Entendeu? E, infelizmente... É, meu, ocorrência quando envolve criança, né, irmão? Cara, eu fiquei ruim, cara. Porque até quando eu falo isso aí, eu me emociono, né? Porque, tipo assim, meu, era pra ter salvo a criança, né, meu? Mas ele... Cê vai fazer o quê, cara? No ocorrência, a gente quer praça? Cê sabe disso, né, Castro? O oficial chega... A gente não decide, né, irmão? A gente não decide. Quem decide são eles, entendeu? Eles decidem a ocorrência, entendeu? Então, se deixasse pra decidir a ocorrência... Pô, meu... Cê tinha agido ali naquele momento, cara. Tinha, tinha agido, cara. Porque como é que cê vai esperar o gato chegar se o cara quer sair? Se ele quer sair, meu, ele já tá... Pra ele tanto faz, pra matar ou morrer, meu.